Como a leitura foi um pouco extensa, eu já vou fazer o procedimento determinado pelo nosso regimento interno. Eu vou convidar o vereador Edson Rubem Miller e o vereador Degeir Machado, que possam acompanhar os trabalhos da mesa. Nós faremos o sorteio dos... Eu peço para vocês, venham aqui em cima, por favor. Eu vou fazer a retirada desse primeiro processo dos vereadores que não podem fazer parte dessa comissão. Marli Leandro, como sendo parte requerida. Moacir Giraldi, como sendo corredor. Jean Daniel de Santos Pirola, por ser o presidente da casa. Isso. Eu vou fazer a assinatura de cada item para que a gente possa realmente verificar os verdores. Degeir Machado, Claudemir Duarte Tuta, Norberto João Maestre Uquito, José Isaías Vecchi, Celso Carlos Emílio da Silva, Guilherme Marcheschi, André Rezini, Alessandro André Moreira Simas, Valmir Coelho Ludovic, Ivan Roberto Martins, Edson Rubem Miller Pipoca, José Zancanaro. São cinco nomes que eu vou pedir para os vereadores fazer a retirada. O primeiro é Norberto João Maestre Uquito Maestre. O segundo, José Isaías Vecchi. Terceiro, Valmir Coelho Ludovic. O quarto, Edson Rubem Miller. Pipoca. E o quinto, Claudemir Duarte Ututa. Então, essa é a comissão que fará o relatório de julgamento do processo envolvendo os vereadores Marilu Leandro e os suplentes Rélio de Souza e Felipe Beloto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aos são três anos. É o melhor caminho que o coleteva de julgamento do processo envolvendo os vereadores. Obrigado.